Com a correria do dia a dia, comer bem se tornou um desafio. Para ganhar tempo, muita gente acaba comendo frituras e salgados ao invés de optar por um prato saudável, com saladas, proteínas e carboidratos. Veja algumas dicas de alimentação saudável na reportagem de Daniela Almeida. Os alimentos na vitrine desta lanchonete são tentadores. Doces, tortas e salgadas que despertam a gula de quem passa em frente. Já em outro ponto comercial bem próximo, o pastel é o rei das vendas. São mais de 2 mil unidades vendidas por dia. Os consumidores parecem não se preocupar com a gordura do quitute frito na hora. Poder não pode, mas é gostoso, a gente tem que comer um pastelzinho, lembrar do Nordeste. Só uma vez na vida é bom. Nem sempre o que satisfaz o paladar faz bem a saúde. Neste restaurante comunitário, os clientes servem de exemplo de como se alimentar corretamente. As refeições são equilibradas, elaboradas por um nutricionista. E pela procura que chega até formar fila, os pratos parecem agradar bastante. A comida sem sal, ela é bem mais saudável. A com sal já não é, né? A nutricionista do restaurante ensina como montar um prato com os nutrientes necessários para uma alimentação saudável. Uma dica é escolher os alimentos pela cor. Essa coloração alaranjada da fruta é fonte de vitamina A. Essa coloração do verde mais escuro dessas verduras e do feijão, a coloração escura, fonte de ferro. As cores realmente, elas trazem os nutrientes e quanto mais variado for o prato, mais garantia de uma alimentação completa e saudável. Para dar uma força à turma da cozinha, desde o momento do planejamento das compras, a preparação das refeições, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está redigindo o chamado Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. O documento está em uma consulta pública na internet até o dia 7 de julho, para receber sugestões da sociedade. Nós estamos com um desafio bem significante no Brasil relacionado à complexidade da mudança do padrão alimentar da população brasileira. Nós temos um cenário epidemiológico bem preocupante, alarmante do ponto de vista social, que é o aumento do sobrepeso da obesidade em todas as faixas de renda da população e em todos os grupos etários. Para participar da consulta pública, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O prazo termina amanhã, 7 de julho.